E essa próxima matéria vai interessar a você, micro e pequeno empresário, que está precisando de um empurrãozinho para alavancar suas vendas e captar ainda mais recursos para a sua empresa. Confira o projeto Movimento para Inovar da Federação das Indústrias. Capacitar as micro e pequenas empresas capixabas para implementarem planos de inovação e fomentar o surgimento de novos produtos, processos e sistemas diferenciados. Este foi o objetivo da Federação das Indústrias do Espírito Santo, a FINDES, no evento realizado no Teatro do SESI. E aqui no Espírito Santo, este projeto veio por meio da FINDES. Vou conversar agora com o gerente de inovação do sistema FINDES, que vai falar para a gente o que é esse movimento para inovar. Bem, o movimento para inovar, na verdade, é a replicação no Estado de um convênio entre a CNI e o SEBRAE, que está acontecendo em 20 estados, para levar às micro e pequenas indústrias capacitação e consultoria para que elas implantem planos de inovação e também aprendam a elaborar projetos para poder captar recursos. Hoje, para a empresa se manter competitiva, até para ela se manter no mercado, ela tem que ter um diferencial. A diferenciação é fundamental para ela se manter. E hoje, você fazer qualquer coisa diferente, inovar em produto, em processo, você leva a risco. Você tem que investir recursos, você tem que colocar gente, tempo. E isso, para o micro e pequeno empresário, é muito complicado, porque ele já tem tarifas, um monte de coisa para cuidar no dia a dia. Se ele aprende a escrever projeto, captar o recurso, ele está dividindo o risco. Ou seja, alguém está pagando esse risco. Então, a nossa missão é levar essas ferramentas para o empresário, para que ele tenha uma possibilidade de diminuir o seu risco quando ele tenta inovar e, com isso, continuar competitivo. Inovação é um processo simples e que cada um de nós, onde estejamos, podemos aplicar isso no dia a dia e também, principalmente, nos processos empresariais. E qual que é a principal vantagem de você incorporar esses valores tecnológicos e de inovação na sua empresa? Bem, uma grande vantagem é que nós vivemos, principalmente aqui no Espírito Santo, uma economia baseada, por exemplo, em commodities. À medida que você inova, agrega valor, você passa a ter um diferencial competitivo extremamente importante. E as micro e pequenas empresas conseguem, com ações simples, implementar toda essa inovação tecnológica para que elas possam ser tão competitivas quanto as empresas nacionais que aqui se instalam? Perfeitamente. A partir de uma gestão mais participativa, aberta e abrindo aos funcionários a possibilidade deles opinarem sobre processos e produtos, com certeza, e muito conhecimento, muito treinamento e educação, nós vamos conseguir bons resultados. Esse projeto é muito importante porque, quando se fala em inovação hoje no Brasil, fica uma coisa muito vaga, principalmente para micro, pequena e média empresa. E esse projeto é um projeto que nós estamos trazendo, é do nacional, com parceria do SEBRAE e outras entidades. E nós, a partir do momento que a Federação das Indústrias coloca isso à disposição, principalmente da micro e pequena empresa, é uma forma de você estar incentivando esses setores, essas empresas a estar inovando nos seus processos, principalmente nos processos de produção, de novos produtos, de design. Quer dizer, hoje você passa a trazer algo mais para esse setor, principalmente nesse momento que a indústria de transformação vem enfrentando sérios problemas, com queda, a verdade é essa. E as nossas empresas precisam estar agregando maior conteúdo tecnológico dos nossos produtos, também com maior valor agregado, para realmente sair desses índices que estão em queda, para quem sabe para o próximo ano nós começarmos com um resultado positivo. A inovação hoje, ela está muito presente nas grandes empresas. E as micro e pequenas empresas, realmente, isso é um fato novo. Eu posso dizer a você que a grande maioria das empresas, eles confundem um pouco, inovação com alta tecnologia, essas coisas todas. E a partir do momento que você faz um projeto, um plano, principalmente, somente para as micro e pequenas empresas, você passa a colocar eles, a começar a pensar numa cultura daqui para frente, uma cultura inovadora, como eu disse, não só em processo, mas criação de novos produtos, design, quer dizer, você tem um portfólio de várias ações que podem ser desenvolvidas aí em prol de uma indústria melhor, indústria mais competitiva aqui no Estado do Espírito Santo. Música Música Música